Eu moro aqui há 10 anos. Eu moro aqui faz 10 anos. Eu morei aqui por 10 anos. Eu morei aqui 10 anos atrás. Você sabe a diferença entre essas frases? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. Falar sobre expressões de tempo em português pode ser simples ou complicado dependendo de qual é a sua língua nativa. Existem algumas estruturas que são muito parecidas com o espanhol, mas são completamente diferentes do inglês, por exemplo. Vamos começar com o mais simples falando sobre os dias. A palavra que representa o dia atual em português é a palavra hoje. Hoje é dia 23 de outubro de 2021. Um dia antes, nós temos ontem. E um dia antes, nós temos anteontem. Sim, nós temos uma única palavra que representa esse dia. Voltando para hoje, um dia depois temos amanhã. E um dia depois, não temos uma única palavra, mas dizemos depois de amanhã. E agora falando sobre o passado. Se voltamos uma semana no passado, podemos dizer semana passada. Se voltamos um mês no passado, mês passado. Um ano no passado, ano passado. Quando queremos voltar uma quantidade específica de dias no passado, podemos utilizar a expressão dias atrás. Por exemplo, três dias atrás. Para voltar uma quantidade de semanas, falamos semanas atrás. Uma quantidade de meses, meses atrás. E uma quantidade específica de anos, anos atrás. Quando falamos sobre o futuro, se queremos falar sobre uma semana para frente, falamos a semana que vem. Um mês para frente, mês que vem. Um ano para frente, ano que vem. Quando queremos avançar uma quantidade específica de dias, podemos utilizar a expressão daqui a quantidade dias. Por exemplo, daqui a três dias. Uma quantidade de semanas no futuro, daqui a quantidade semanas. Meses no futuro, daqui a quantidade meses. E anos no futuro, daqui a quantidade anos. E agora vamos para a parte mais complicada. Que é quando falamos sobre coisas que começaram no passado e terminaram no passado. Ou quando falamos sobre coisas que começaram no passado e continuam até hoje. Quando falamos sobre um evento que já terminou e queremos falar sobre a duração desse evento, utilizamos a preposição por. Por exemplo, eu posso falar, eu morei em São Paulo por três anos, de 2015 a 2017. Quando esse evento está acontecendo até hoje, eu tenho duas opções. Eu posso dizer a data específica que esse evento começou, ou posso dizer quanto tempo já passou depois que esse evento começou. Falando sobre a data de início, uma data específica, eu posso utilizar a palavra desde. Por exemplo, eu moro em Brasília desde 2015. Significa que eu me mudei para Brasília em 2015 e ainda estou aqui. Para falar sobre quanto tempo já passou, nós temos duas opções, utilizando as palavras há e faz. Portanto, se eu cheguei aqui em 2015 e agora estamos em 2021, eu posso dizer que eu moro em Brasília há seis anos. Ou, eu moro em Brasília faz seis anos. Portanto, uma pessoa pode perguntar para mim, há quanto tempo você mora em Brasília? E a minha resposta pode ser simplesmente, há seis anos ou faz seis anos. E por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal para você não perder os próximos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.